Olha o que vê, olha o que vê Olha o que vê, olha o que vê Não ouve o mundo falando na porta E eu aqui, já tô te escutando Mas que eu olho, olha o que vê Me olhando e pergunto você Querido, rastar o papel do que faço Chorando e colando o meu amor de paz Aô, minha paixão! Aô, minha paixão! Eu se fiz algum lugar, se eu me fazia Por ser doido, caralho, caralho, tipo-a-dia Não ouve o mundo falando na porta Olha o que vê, olha o que vê Não ouve o mundo falando na porta E eu aqui, já tô te escutando Eu fui ó, minha paixão! Eu me olhando e pergunto você A minha voz, querido, rastar o papel do que faço Chorando e colando, meu amor de paz Olha o que vê, olha o que vê Olhando aí, me olhando pergunto ao céu e na voz Querido, rasgando o papel de voz Chorando e chorando, voando de volta Meu amor